Jogo importantíssimo para a vida do São Paulo, o Grêmio tenta manter a liderança, olha para o Pereia! GOOOOOOOL! Pereia! Do Grêmio! I was built to be the best, number one and nothing less, lead me to my destiny, I have waited patiently, I have vision though I believe, I know I can count on me. So stand up, for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions, stand up. Stand up! Stand up! Here we go, it's getting close Now it's just who wants it most It's just life, that's how it is Cause we have our strengths and weaknesses Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me So stand up for the champions For the champions Stand up! Stand up! Stand up! For the champions For the champions Stand up! For the champions For the champions Stand up! Stand up! Stand up! For the champions For the champions Stand up! E quando eu caí, eu tenho que me pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que me pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que me pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que me pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que pegar novamente. Eu tenho que pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que pegar novamente. Eu tenho que pegar novamente. E quando eu caí, eu tenho que pegar novamente. 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 Eu tenho que pegar novamente.